Hoje eu vou testar com vocês dois novos Brawlers que eu ganhei, foi demais mano Vocês vão ver a força desses novos Brawlers que são demais E saber aí quais foram os presentes, os dois Brawlers que eu ganhei do Brawl Stars Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, próximo vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estou aqui na minha conta secundária, a Bruno Clash Pra poder ver aí o que que vai pegar nesses Brawlers novos que eu ganhei Ganhei dois novos Brawlers, vou mostrar pra vocês e vou jogar com vocês aqui também Com esses dois Brawlers que eu acho demais, mano São dois dos melhores Brawlers, dois dos Brawlers mais tops do jogo E eu ganhei aqui e quero compartilhar com vocês O primeiro é esse aqui, o Brock, mano Vamos então testar finalmente o Brock e ver o que que pega Tem um modo aqui, o combate do Namovedista, eu vou jogar nele Pra poder também ganhar a ficha, também é claro E vamos na sequência também testar a Jessie, mano Vamos lá então, primeiro teste com o Brock, mano do céu Brock Zerazic, hein Bora lá então, partiu, primeiro jogo É isso, começou já, vamos lá, vamos tentar pegar já aqui a primeira caixa E ver o que vai pegar aqui, ó, tem um Brock ali também, tem um Brock ali também Tem um Brock ali também, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá rodando ali pra mim, tá, pá Pã, 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 pã Vamos lá, vamos lá, vamos dar um dano ali nele Vamos dar um dano ali, vamos trair ele aqui, mano Que eu não sei de nada, não quero time não Não quero time não, mano Eu não quero time não, mano Não vem com essa de time pra mim não, mano Meu Deus, eu não gosto de fazer time É isso, trairagem na moita, mano Meu Deus, quero saber de time não, mano Vai pra lá, sai pra lá que eu não gosto de time Quem faz time aí? Vocês fazem time? Vocês gostam de quem faz time ou não? Não é uma boa Comenta aí que eu quero saber, mano Comenta aí que eu quero saber qual que é a ideia de vocês sobre isso, mano Bom, vamos lá, vamos ver aqui a panta ali, ó Vamos ver, vamos ver Boa, 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 boa Ai, nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Matar ele aqui, matar ele aqui, matar... Vamos acabar com a torreta primeiro E aí a gente vai tentar depois ali matar a panzeira Né, ela fugiu, ela picou mula, né Picou mula Opa, tomei um danozinho ali Vamos lá, dá um dano ali Opa, opa, opa Deixa eu ver se a gente consegue dar um... Arranjar um esquema de pegar ela aqui também Bom, ela dá uma fugidinha de leve, né Fugidinha de leve Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, mais uma Mais uma, mais uma Me levou Me levou, mano Meu amigo Ela me levou, mano Tinha que ser de longe, mano Grudei nela, né Aí abraço Não deu na primeira Ficamos em terceiro lugar Conseguimos a ficha estrela, é claro Mas Vamos ver como vai ser isso aqui, cara Porque Eu não gosto aí De perder, né Vamos lá, então Vamos mais uma Aí sim, voltamos Agora, agora Vamos jogar o negócio Na raiva Porque eu não gosto de perder assim, não Pô, assim não dá não, mano Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos ver qual que é Vamos lá Vamos nos preparar aqui Vamos lá Meu Deus Demora muito pra acabar, né Isso que eu não gosto Demora muito pra destruir aí a caixa, né Mas tá valendo Não tem problema Vamos ver como vai ser ali Tem ali alguma coisa Ó, tem um Opa, pensei que ele ia pra lá E não foi não, mano Foi doidão mesmo Foi doidão mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mano Eu pensei Jurava que ele ia dar a ult em mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, opa, opa Será que ele pegou alguém? Não pegou ninguém, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pum Beleza, mano Beleza, mano Tem alguém aqui, hein Tem umas Piper ali Eu tenho uma lá em cima E uma aqui embaixo Vamos lá, então Vamos ver se vai dar bom Ah, não deu, não deu Não deu, não deu Olha, tem uma Piper ali Tem uma Piper aqui Vamos, vamos, vamos Boa, peguei ali Peguei do outro lado ali Tem alguma coisa aqui Pum Na cabecita, né Cabecita E mais uma, mais uma Nossa, mano Quase, quase Vamos lá, vamos lá Dá mais um dono ali De leve Opa Tá, tá treta, hein Tá treta Não tá fácil não, hein Não tá fácil não, hein Vamos ver como vai ser aqui a ideia Será que dá pra pegar ela? Não dá, não Não deu pra pegar ela, não Vamos ficar ligado Vamos ficar ligado aqui Deixa eu ver aqui embaixo como é que tá Será que eles estão ali ainda? Como é que tá aqui? Deixa eu ver aqui, não Opa, opa Pum, pum, pum Aê, mano Será que ele tem ult? Se ele tiver ult, deu ruim Se ele tiver ult, deu ruim Vamos lá, vamos lá Mais um, mais um, mais um Nossa, ele escapou, mano Ele escapou Vamos lá então Vamos tentar dar dano ali Dele Nossa, mano Boa Ele foi lá do outro lado Isso foi bom Isso foi bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Boa Combate Agora é combate, né Agora é combate Boa Boa Nossa Errei Errei o Aute Aute, aute Oh, 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 oh Pum Ah, mano Ele tá saindo ali toda hora Pum Pum Tá aqui, ó Nessa Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Nossa, mano Nossa 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 Ai, mano Segundo de novo Não foi nessa vez Não conseguimos aí Ficar melhor aí Da outra vez Acho que a gente ficou em terceiro Se não me engano Acho que foi isso correto E agora ficamos em segundo Não teve problema Foi bem Conseguimos aí Alguns troféus Deixa eu até confirmar aqui, ó Foi A gente ficou em terceiro Quando jogou de Que a gente perdeu pra Pan E agora a gente perdeu pro Frank, né Que ele grudou na gente Aí não tinha o que fazer, né Tinha que ter matado lá atrás Bom, vamos testar então agora A nossa queridíssima Jesse, mano Até dar uma melhorada nela aqui, ó Agora eu não tenho mais Ah, não tenho poder pra melhorar ela Bom, vamos lá então Com a... Ih, não escolhi Vamos com a Jesse agora Porque eu quero testar ela Vamos no Pique Gema Que é onde ela sai muito bem também E bora lá Vamos jogar agora Aqui no Canabra no Clash Bora lá Partiu Pique Gema Com a Jesse Primeiro jogou com a Jesse Vou fazer a meiuca ali Então vamos lá Acorda aí, ó Ô bloco, doidão Acorda aí, ô bloco, doidão Boa, boa, boa Bateu, matamos ali Boa Ai, ai Boa, 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 boa Boa Ai, não tinha mais Não tinha mais Ai, tá bom, tá bom Ai, que beleza Ai, ai Soltei a torreta Soltei a torreta Pra poder Chamar a atenção dele Ai Pegou eu ali Pegou eu no Revesguei Pegou eu no Revesguei ali Meu Deus Vamos lá então Vamos tentar recuperar aí Tomar a liderança Porque o negócio é louco Vamos pegar aqui as gemas Pra poder Opa, beleza Matei ali Boa, 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 boa Não sei o que vai dar Não sei o que vai dar Já vamos ali Vindo dando ali Nossa, nossa, nossa Se ele tiver a ult Ferrou, não tinha não Ufa, salvou, hein Salvou que ele não tinha a ult Mas Opa, opa, opa Mata ele, mano Mata ele, mano Meu Deus Ninguém mata, mano Deixa eu pegar aqui As gemitas Que acho que é bom Ficar comigo, né As oito ali Beleza Acabamos ali com A torreta Boa Se eu soltar ali Vai dar bom, hein Soltei a torreta É, soltei errado Era pra eu soltar Em cima Do Nossa, mano Me pegou na cabeça Ali, hein Pegou na minha cabeça Ali em cima Bom, vamos lá Vamos ajudar nosso brother ali Tentar salvar ele Que a ideia é tentar salvar Boa Pegamos ali Pegamos ali Boa Boa, boa, boa Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Ai, deu, deu, mãe Ele não consegui Não consegui fugir Vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aqui Pra poder finalizar Precisamos de duas gemas, hein Precisamos de duas gemas Agora é a hora, agora é a hora Agora é a hora Colocar aqui atrás, ó Boa, matamos ali Beleza Pegar aqui todas as gemas Nove gemas Nove gemas E aí com isso É só segurar a doideira, né, mano Só segurar a doideira E aí a gente Tenta ajudar ali, ó Com o Revesgueio Tentar bater ali Mas matar tudo Batei Boa Boa Muito bom, muito bom Conta aqui o meu Minha torreta ali também, ó Pra poder ajudar também Agora o cara vem batendo ali Tudo Dez segundos pro final E a gente consegue ali Segurar a vantagem Consegue segurar a vantagem Se os caras não entregar a paçoca agora, né Vamos ver se vai entregar a paçoca Não entregamos a paçoquinha Não entregamos a paçoquinha Deu bom, hein Ganhamos mais uma Vamos mais uma Fui craque do jogo ainda, hein Vamos lá então Vamos mais uma aqui Pra gente ver como vai ser Vamos ver se os brothers vão jogar com a gente Não jogaram Jogaram Mas não tem problema A gente vai com outra equipe aqui Pegamos um Daryl E um Marra Piper, mano Gostei, gostei da composição também Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui o que vai fazer Nossa, beleza Grudaram ali todos juntos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só esperando aqui Pra ver qual que é Boa Já deu ali Já deu nos dando O lateral Boa, boa, boa Já dividimos ali, ó Agora vou colocar minha torreta aqui Olha que lindo Olha que lindo, hein Olha que lindo essa torreta aqui Dá uma olhada Boa, 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 boa Nossa, mano Quase matamos ali todo mundo Quase matamos todo mundo, hein Vamos lá Deixa eu ir lá pegar Deixa eu pegar Deixa eu... Nossa, mano Olha isso, mano É, na verdade a Piper tá com mais Então deixa a Piper perder Deixa a Piper pegar Os caras tão ali desesperados Tentando matar minha torreta Minha torreta matando A torreta da Piper também Tá doideira Tá doideira Boa, boa, boa Já foi Nossa, não foi? Meu Deus Boa Já deixei minha torreta ali Pra poder presentear o Brock ali Tomando um dano de leve Mais um ali Mais um Boa E aí é só Vem tá finalizar Esse... Esse Dynamics Boa lá Agora foi Agora foi Agora foi Não teve jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ficar aqui, ó Soltar minha torreta aqui Pra poder pegar de novo Ali, ó E aí a gente tenta pegar ela ali Beleza Beleza Na frente ali Ai, passou de leve Quase, quase, quase Boa, boa, boa Deu gama em todo mundo ali De novo Boa Beleza Vamos jogar aqui Pra poder ter de novo Nossa, cai ali agora Mas o Derrick tá lá E vai pegar todo mundo junto ali Meu Deus O Derrick caiu Não, mano Não faz isso não Não vai adianta não Não vai adianta não Fica na Buenas Fica na Buenas Que a gente pegou todas as gemas aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilão Nem precisa Ó, já precisa sim Vamos colocar aqui mais uma Torreteira Vamos botar aqui mais uma torreteira E com isso a gente consegue aí Fechar mais uma vitória Muito bacana aqui No dia de hoje É isso, mano Mais um vídeo Com mais uma vitória Aqui ganhamos bastante troféu De novo, craque do jogo Muito bom Gostei demais da Jessie Ter ganho a Jessie aqui também Então é mais um Brawler Que vai ajudar a gente aí A subir muito mais troféu Olha o que eu ganhei de ficha Só nesse jogo, mano Foi muito bom Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido aí Mais um pouco desse jogo Nossa, falta um troféu Pra poder pegar o outro A outra recompensa Mas isso vai ficar Pro próximo vídeo Mano, não esquece Não sai do vídeo Antes de deixar seu like E se inscrever aqui embaixo Chegou até o fim Comenta aí Hashtag carequinha, mano Pra eu poder saber Que você viu até o final do vídeo Tamo junto, galera Não esquece Lives no Facebook Com muito gift card Tá aqui embaixo na descrição O link Clica lá E vai pra lá Pro Facebook Tá animal, mano Beleza? Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Tá aqui Tamo junto É nóis Um abraço Foi E aí